Amigo secreto de comida de aplicativo! Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe! Estamos aqui pra esse vídeo que eu amei muito! A gente já teve aqui no canal o amigo secreto de aplicativo E aí o pessoal escolheu dar presente Porque eles acharam o aplicativo que conseguia dar presente no mesmo dia E aí a gente comentou com vocês de fazer um amigo secreto Só de comidas, de aplicativo Vocês gostaram bastante, então aqui estamos para fazer E comentamos lá também, vou comentar aqui também Que se vocês quiserem mais um desse vídeo Que é o amigo secreto de roupas, né? Que aí é o aplicativo, aquele lá que você sabe qual Que já demora mais tempo pra chegar, né? Que vem da China e afins Então se vocês quiserem a gente faz também Porque amigo secreto, Camila, segundo semestre do ano já é Natal Essa é a verdade, se você sair na rua já vai achar, amigo Já vai achar pisca-pisca por aí Então já é Natal e é isso Eu amo o amigo secreto E aqui estamos nós para fazer Vem pra cá, galerinha! Carvalho, porraí, agredito, Lulu Tudo bom? Ótimo Animáticos Pra comer, pensa Pra comer Delícia Tudo é bom Apesar que é alguém que vai te dar Assim, eu conheço bastante Ô meu Deus Eu conheço bastante alguns gostos aqui Eu também Mas posso errar Um gosto que ninguém sabe Tá aqui, ó É verdade Eu também sei o gosto de ninguém Pois é Não, todo mundo tá ferrado Todo mundo pode estar ferrado Bom, tô brincando, gente Então vamos nessa Estamos aqui num domingo Seis horas da noite Tem que pensar também tudo, né? Porque às vezes uma coisa que a pessoa gosta Mas não combina com o horário Tem todo um ligamento Então vambora Vamos tirar o amigo secreto Mas antes Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu Faça a maratona Camila Loures Temos dois vídeos por dia Sábado, domingo Já estou aqui com um potinho Com os nomes Tomara que de primeira Dê certo Vai dar certo Agora por que tu tá Desculado Aqui por baixo Tá pior do que assim Então vamos manter Desse jeito Tenho certeza que tá pior Então tudo bem Enquanto a comida chega Às vezes você pode se arrumar Se tiver pior Vamos lá então Bora Que de primeira dê certo Quem pegou todos os papéis Nossa, ajudou Que bobo, hein? Caraca, velho Que bobo, mano Que menino bobo, velho Sério Pegou você mesmo? Deu errado Já deu errado Então volta Sabe quem que eu tinha pegado? Quem? Tinha pegado você Mentira, eu tinha pegado dela Nossa, eu tava feliz Por quê? Ela sabe? É, olha, todos vocês Eu acho Só um bom Não, se eu te pegar Eu vou te dar um xixi Um, dois, três Ai, pega Não é porque eu sei Que eu vou dar um Que eu recebo aqui Verdade, tem um ponto Pode ser sacana também, né? Apesar que amigo, secreto É um inimigo Opa, opa Deu errado Ah, graças a Deus Que eu tinha tirado o Bruno Vai, vai, vai que vai Agora vai dar Agora vai dar certo Mentira, eu vou esperar um pouco É, eu também Me tirei Ah, que bom Eu tinha tirado o Bruno Não, mas eu não tenho tirado e quer Que é isso Sabe, eu não sei É, eu não sei É, eu não sei Qualquer um que vim É brincar Sabe no Natal Quando a gente tira aquele tio Que a gente não gosta tanto A gente faz Merda Mãe, troca comigo É seu irmão, mãe É verdade Vai, vai Que vai E aí, aí, aí Deu certo? Deu certo? Deu certo? Opa 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 Cê tirou? Cê tirou? Jura? Não dá pra saber Você tirou também Eu tinha precisado de você A gente tirou da Ayla A gente tirou de você também Vai Pega primeiro Então faz Nossa, eu tô fazendo Ah, eu tirei Não Não Tá difícil Tá difícil A gente vai Eu vou tirar Deu certo? Gente, juro Juro Quando desligou a câmera Deu certo Deu Enfim Vamos às compras Bacana, galera É que eu tava assim Deixa eu confirmar Se eu tirei essa pessoa mesmo Porque foi tantas tentativas Tirei Muito fácil Tranquilo Tranquilo Essa pessoa Ela ama uma coisa específica Que eu também amo Minha comida favorita É a mesma da dela Japonês Tranquilo, gente Tranquilo, tranquilo Vai procurar aqui Um lugar bom A pessoa vai fazer uma viagem Daqui a pouco Vai ficar feliz Porque vai comer um japonês Antes de viajar É isso Deixa eu pedir Não conheço muito Dos gostos dessa pessoa Então Eu vou pedir Algo pensando Que é gostoso Tipo assim Sabe aquele pensamento? Não Não é possível Que essa pessoa Não goste disso Tá ligado? Eu vou dar um exemplo Tipo açaí Não é possível Que essa pessoa Não goste de açaí Tá ligado? Tipo esse exemplo Mas não vai ser açaí Porque eu acho Que não combina com o tempo Se bem que açaí Não tem hora Em nenhum lugar Então Mas eu já Já tenho aqui O que eu vou pedir em mente E é isso Então Eu vou votar Aqui Gente A pessoa que eu escolhi Assim Eu acho que eu conheço O gosto dela Não tenho certeza Mas eu acho Que eu conheço Não é possível A gente convivo Com essa pessoa Não é possível Que eu não vou conhecer Eu vou dar uma coisa Que eu gosto Que a pessoa não gosta E eu troco com ela Com o que eu ganhar Porque é sobre isso E tá tudo bem A pessoa que eu tirei Eu sei muito bem O gosto dela Então eu fiquei em dúvida E eu pedi várias coisas Na verdade Fiquei em dúvida Em várias coisas Mas eu pensei assim Pela situação Assim Pelo dia Sabe Eu pensei que É válido um sanduichinho Sabe Um sanduichinho A pessoa vai amar E eu gosto Eu sei exatamente Que a pessoa gosta E a gente sempre ama Então assim Perfeito Então eu vou pedir Uma coquinha Porque eu sei Que a pessoa gosta Que acompanha Com uma coquinha E uma batata frita Então é isso Esse vai ser meu pedido E eu acho que não tem erro Porque a pessoa ama E eu também Então é isso Negócio seguinte gente Eu gosto muito Da pessoa que eu tirei E eu queria surpreender A pessoa Só que Tá muito difícil Porque eu não sei O que ela gosta O que ele gosta O que ele ou ela Não gostam Então Estou aqui Explorando O aplicar O aplicar A tiúde comida Pra ver se eu acho Alguma coisa Bem legal Gente A pessoa Que eu tirei É uma pessoa Muito fácil Vocês podem perceber Que não é o Bruno Aquelas Porque os outros Outros quatro Eu conheço muito bem E aí A pessoa gosta de tudo Gosta de tudo E aí eu queria pedir Uma coisa diferente Porque eu acho que Todo mundo vai pedir sushi Só eu que não Então eu acho Acho que vai ter sushi Porque o povo Não sei também Posso estar julgando Mas enfim Eu queria pedir uma coisa Diferente Fora do óbvio Entendeu Mas ao mesmo tempo Também A pessoa gosta de tudo Aí você quer fazer Uma coisa extravagante Vai lá e perde Se perde Entendeu Tem isso também Então eu não sei Não sei se eu vou Num hambúrguer Num sanduíche Numa pizza Porque a gente É de 50 reais Então a gente tem que pensar Também no que envolve A pizza já passou Da fase de ser menos de 50 Mentira Até acha Mas deixa eu pensar Deixa eu pensar Mano, o meu já chegou Foi a primeira a chegar E eu só tô indo lá Agora buscar Gente, eu sou muito Aquelas pessoas Que acompanham o motoboy Pelo aplicativo E fico esperando Ele chegar na porta O meu motoboy Já tá chegando Aqui na rua Deixa eu pegar Eu sou ansiosa Gente, quem sofre De ansiedade Quem sofre de ansiedade É esse mesmo O meu chegou aqui Deixa eu lá pegar Gente, o meu chegou E eu resolvi embrulhar O meu Pra ninguém saber o que é É coisa dessas Gente, eu odeio Que as pessoas fiquem sabendo Antes da hora A graça do computador é essa A graça é essa Ser secreto Entendeu? Então, vou embrulhar o meu E aí, o meu chegou Tô indo lá buscar Então, aí Tô de lado Chegou Finalmente Acho que foi o que mais Vai valer a pena Que tá muito bom Vou pegar aqui Está aqui Nossos presentes Só a Carol botou Na forma de presente Eu coloquei Na forma de presente Porque eu acho muito legal Abrir presente É verdade Agora, é engraçado Abrir uma coisa Você come Vai comer na hora É Pode ser que na mãe Não seja, né? Pode ser que ela tenha pedido Algo tipo Uma barra de chocolate Que a pessoa come Qual a hora que quiser Pode ser Não sei Bom, gente Seguinte Quem começa? Alguém quer começar? Ou dedona? Eu posso começar O que quiser Então vai Vai, vai Prima Vamos lá Bom, vira a sacola Gente Eu Viu Que ó Sushi E foi uma coisa Que eu falei No meu pedido Eu falei assim Gente Todos os Quatro Cinco Gostam de sushi Só eu não gosto Então assim Eu até imaginei Que todo mundo ia pedir E me surpreendeu Não ter outro sushi Aqui no rolê Ah, já É verdade Eu não tinha visto Que é sacola E ter resultado Que é o meu ainda É verdade Verdade Mas enfim Eu imaginei Que ia ter Mais de sushi Porque eu falei Todo mundo gosta de sushi Vai ser muito difícil Tipo, eu não faço A minha ideia Que a Gleida tirou Mas eu sei Que não foi eu Por isso que eu Falei Ah, bom, primeiro Que é Né, tipo assim Pode ser Qualquer um ali A menos a cama Chegar a cama De fato Que eu sei Que ela Não é inimigo É amigo É, então Gente Se vocês quiserem A gente faz inimigo Com todos os aplicativos Comenta aí Que a gente faz Tá Bom, eu tirei Uma pessoa Gente Eu gosto muito Dessa pessoa Mesmo Eu assim Como se não gostasse Eu acho que seja É o Luiz É o Luiz Deixa eu gravar Deixa eu ver É uma pessoa Assim Que eu sei Que é a comida Favorita Dessa pessoa Assim como é a minha E pode não ser Você gosta de ser Várias pessoas aí Não, mas eu tenho Essa pessoa Como um irmão Pra rir Só que me rir Até o fundo Mas assim Eu tenho um carinho Muito grande Sabe Disso Eu tô ouvindo O que essa pessoa Pegou O próprio oculto dela E tô Sustentando Porque se o mohel Depois vai ter uma conversa Mas assim Deixa eu abrir aqui Deixa eu ver o que ela pediu pra mim Muito obrigado Viu, minha querida Abre 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 Salmão Sashimi O hot Os que eu não sei É nigiri Nigiri Salmão É Só o brito ali Salmão e hot Desce pra mim Vai comer nenhum Deixa eu pegar um sashimi Tá bonito Eu acho que ele só não vai comer agora Pra ninguém falar Me dá um Certeza Porque se fosse Ninguém gostar do sushi O Nízia ia falar Nossa Eu tava morrendo de vontade Eu não vou comer um E ficar cansada Que ele não comer mais Tu cara Bom, a pessoa que eu tirei Eu gosto muito dela Eu Eu acho que sou eu Eu tô sentindo isso Eu amo a tona mensada A pessoa que eu tirei Ela Eu queria que fosse ela Gente, eu amo dela Ela é uma pessoa muito introvertida Eu Uma pessoa assim Bruno? Ele não tá olhando pra minha cara Então não é Então é eu Ele tá Ele tá Ele tá É uma pessoa que Tem vontade de casar Ah, eu Ah E assim E assim Eu já fiz muitas festas Na casa dessa pessoa Bruno É o Bruno Do nada Já fiz muitas festas Já participei Ah, tá Eu participei Eu não fiz, né Eu já fui Mas só uma pausa Você não conhece o Bruno mesmo, né Por quê? Ele não gosta de doce Mentira, eu dou assim Amigo Tu sabes que no 24 horas Tu falou com a gente Eu não sou muito acostumada Comer doce Não, vai se acostumar agora Aeeeeee Aeeeeee Eu não tô muito Coitada Aaaaaaah É você Aaaaaah Olha a cara Não, esse era Caraca Não, mas eu não esbalou muito Balou, tá maravilhoso Esse aqui Nossa, pegou os melhores Os melhores sabores Gente, esse primeiro é uma delícia Leite bem, o cooler É maravilhoso Morango Nossa É maravilhoso Parabéns Que nem 14 que eu E o que é o robô? Entregou Meia vez, então, né Ih, japonês Não sou eu Matilde Já sei que não sou eu Quem sabe Quem disse que ele anunciou Eu não sabia que você não gostou Nossa, antes de começar o vídeo Os meninos soltou O meu amigo Barra amiga Oculta Só tem amiga É a pessoa Mais bonita Aqui da região Da região Eu até aceito, da região salva. Ela que tá aqui vai ser salva, entendeu? Eu não gosto muito de sushi, mas eu gostei de elogio. Obrigada. Tô zoando. Uai, pera aí, tem uma casada, tem uma casada no sonho. É a mais bonita! É o quê? É o quê? É o quê? Ele queria... Eu amo sushi, né? Eu amo. Ai, Gru! Pera aí, pera aí, pera aí. Essa pessoa gosta de azeitona. É a outra metade! É a outra metade, porque ele não gosta de azeitona, gente. E fala, resta a lenda que o casal, um não gosta de azeitona e um não gosta. Porque a pessoa que gosta, a pessoa que não gosta vai tirar da pizza e vai dar pra pessoa que gosta. Gente! Fala mais! Beija! 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 Eu não quero... Eu vou estar desesperada, eu juro. Eu tô só desesperada, eu tô desesperada, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Eu amo, eu diria muito o meu posto. Eu adoro. Ai, gente, que fofo! Que fritinho! Nossa, que delícia! Nossa, que delícia! Ai, gente, eu adoro, eu amo, tá? Ai, obrigada, amiga, de todo. Ai, gente, arrasou! Júlia, eu amo! É... покuró de amineu. Acabou com o… Acabou com o… Acabou com o Jason. Obrigada! Para de cima, para de cima. Aquele… Aquele, aquele… Bora, desgraça, minhas cumprinhas! É eu! É eu! Eu acho que é eu! Gente, é eu! Nessa daí, eu também tô achando que foi a câmera. Gente, não sei. Outro dia, nós estávamos conversando de hambúrguer de frango, e você lembra do que eu falei? Sim, hambúrguer de frango. O meu, a pessoa é maravilhosa, incrível, eu amo mais cita da minha vida. Ih, Glenda, não mais cita da minha vida. É isso, eu amo mesmo. E o pior é que eu não amo. E é a pessoa mais linda desse mundo, que eu adoro, eu amo muito. Eu acho que é linda, gente. Ian, é isso. Porque ela postou um edit no Meus Amigos. Ela me deixou confusa porque eu postou um edit. Com a foto da Glenda e falou assim, ela é a mais bonita que temos. Nossa, mas Old, quem não sabe que a Glenda é uma japa? E a que eu amo mais que tudo. A irmã dela é essa também, então é você. Mas ela quis fugir do japa, senão todo mundo ia tirar de pegar japa. É verdade. Então é a Glenda, inclusive a Japa. Não, não. Então é a Clóvis que eu vou gerando. É a Catrônia nesse canal. E abre, e abre, e abre, e abra. Nossa. Eu não errei o perfeito. Olha. A batata do Japa. E eu não ia errar o sabão. Ah, de branca! Pois é, frango! E também tem a limonada também. Eu amo essa limonadinha também. Ela é muito boa. Ela é rosa também. Essa batatinha tá chamando, hein? Podem comer, pessoal. Eu divido. Eu divido. Aí sim, aí sim. Meu presente. Pega, prima. Nossa, eu vou pegar uma. Obrigada, irmã. Nossa, gente. Juro. Nu. Tá muito bom. Ah, não sei eu, né? Peraí que eu vou entregar. Acertou muito, prima. Gratiluz. Gratiluz. Gente, a pessoa que eu tirei, o que acontece? Eu falei assim, gente, todo mundo gosta de sushi. Se eu der sushi também... Eu falei, vai ter mais que um sushi, com certeza. Eu der sushi também vai ficar muito igual. Eu quis pegar algo diferente. Eu quis pegar algo que 6 horas é a combinação perfeita. Não tem erro. Entendeu? E eu quis fazer um kit completo. Nossa, hein? A pessoa que eu tirei, ela é do meu sangue. Ela é minha prima. Ah, tá eu, tá eu, tá eu. Ela tem um cônjuge. Ah, tá eu, tá eu, prima. Você nem namora, nem a prima, nem o sangue. Vai lá. Mas eu tenho um cônjuge. Vem cá, para o cara. É solteira, né? É... 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 Caramba. Eu quero ver esse combo. Eu também quero ver esse combo. É, vamos ver esse combo todo mundo. Caramba. Tem uma sorpresinha nesse combo. Nossa, você deve ser... Uma das coisas é minha. É porque eu quero saber qual o sabor que você gosta mais. É para eu compartilhar para não comer sozinha, né? Não, não. Tu escolhe um e me dá o outro. Ah, gente. Perfeito. Ó! Poxão de frango. Bom, Catubi. Gente. Então, a torta é de leitinho com Nutella. Essa é a dúvida. E essa daqui é de morango com leitinho. Essa é minha. Essa é minha. Essa é minha. Essa fica para mim, então. E um pouco ainda. Pensou na bebida ainda. Eu vi essa daí. Eu vi esse pedido solto pela casa, né? Eu li e falei, gente, quem pode pedir isso aqui? Tá sensacional. Nossa. A gostinha é muito boa. E tá quentinha. Nossa. Deixa eu ver se tá mesmo. Então eu quero ver se você me conhece. Se fosse eu, você ia pegar a cocheira de que sabor? Camarão. Ah! Me conhece muito! Vou colocar o meu aqui. E agora vamos lá, né? Porque ninguém sabe de onde é o meu. É japa, tá aí, ó. A gente pode ter colocado fechado, porque aí eu... Tipo assim, a surpresa... Foi fechado, foi legal, só que eu acho que é japa, porque aqui é aquele molho preto que tem que molhar os peixes. Deixa eu ver se eu adivinha. Ó! Mas eu ia pegar a japa. Mas então, a pessoa que eu tirei... É japa, é japa. Ela falou assim... Inclusive, o presente que eu vou dar, é o presente que ela comprou. Ah! Bacana, então! Bacana! Posso abrir? É o mesmo que o meu! Exatamente o mesmo? Mentira! Mentira, mentira! Gente, é o mesmo! É o mesmo! O que vai! O que vai! Gente, o Luiz deu sorte não ter dado um dele pra ela, porque ela ganhou um! Olha o que você veio! Só que o dela vem com palito, o seu! Não, não! E também vem com os dois molhos! Ó, vem com dois molhos! Ih, o meu foi melhor que o seu! O meu foi melhor que o seu! Será que esse daqui tinha que pegar a parte? Eu não peguei a parte! É por isso! É por isso! Você tem que pegar a parte! Eu não peguei a parte! Eu não sabia não! Olha só, galera! Nossa! Nossa! Que bacana, hein? Nossa! Que bacana! Eu vou pegar, eu vou pegar, gente! Para de... Ele roubou o molho seu, amiga! Sério? Não, eu roubei não! Eu não roubei! Ela me deu! Entrega-se! Me dá, me dá o vídeo! Vai! Não! 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 Inclusive, ele tá enrolando o vídeo inteiro pra pegar o dele! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Gente, do jeito que o Luiz é! Pois ele bem vai levar isso pra casa! Vai mesmo! Com certeza! Eu conheço! Eu perguntei aqui já, Bruno, que você gosta de japa pra caramba! Falei, vamos comer um japa depois! Falou? Você come um pouquinho com a Glenda? Falou não! Mentira! Mentira! Gente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação! Pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu, passa a barata no Cabelo Alô! E temos dois vídeos por dia! No dia 7 e meia! No dia 7 e meia! No dia 7 e meia! Se vocês quiserem mais amigo ou curto de aplicativo, comenta aí! Inimigo ou curto de aplicativo, comenta aí o que a gente faz! E é isso! Fechou? Espero que vocês tenham gostado e curtido a ideia! Eu amei! Inclusive, vou comer agora! Então, um beijo! Beijo! Tchau! Ele tá arrombando sushi, gente!